Gente, eu não tô acreditando. O que você tá fazendo aqui, amor? Eu não tô acreditando. Gente, ele me pegou uma surpresa real, amor. Não acredito. Eu tô falando muito. Nossa, amor, você tá muito cheiroso. Você tá cheiroso? Você acorda. Nossa, muito cheiroso. Meu Deus do céu, que é pra mim. Olha, Jo. Olha, gente. Nossa, amor tá podre. Nossa, imagina. Vamos subir. Vamos. Ele falou que ele ia vir um dia. Mas ele não tinha falado quando. E do nada, ele me aparece aqui, amor. Olha só o que tem aqui. A sua surpresa. Um pedaço da sua surpresa. Eu amei. Amei, mostrei. Eu coloquei no meu vídeo. Amor, eu amando, meu amor. Eu também. Ai, amor, eu não consigo ficar longe. Você quer deitar? Eu tava vindo e ficar. A cama tá toda arrumada, amor. Ela não vai pegar a cabeça. Eu não vou mudar pra mudar. Ah! Ele vai mudar. Ele vai virar cidadão drinense. Você é uma servida? Sério, vida. E você fala de você, amor? Ai. Gente, ele é muito fofo. Eu não dou conta, não, amor. Deita aqui. Dá um travesseiro pra você. Eu dou um travesseiro pra você, tá? Você tá dentro da sua casa. É. É. É verdade, né? Porque o senhor fazia tempo que não vinha aqui na minha casa. Fazia um tempo que você não vinha aqui em casa, né, amor? Aham. Por conta das lives e o computador. Você trouxe? Você trouxe tudo. Você não trouxe o computador? Não. Mas como você vai fazer as lives? Eu vou ficar até domingo. Não, vida, não. Não, vida. Você não vai ficar até domingo só. Você vai ficar só até domingo? Hum. Ah, amor. Pode ir embora. Depois a gente conversa, Sabrina. Ah, vida. Dá pra gente fazer assim, ó. A gente vai dormir, você vai comigo. Hum. Daí a gente fica lá em casa e depois volta com a casa. Daí a gente vai com o seu carro. Porque eu vim de Porsche, não cabe. Ele sempre faz isso. Daí você vai comigo, a gente fica lá em casa e depois volta com a casa. Ele sempre faz isso. Ele queria que eu fosse ir pra sua casa e voltasse com ele no dia que ele viesse pra Londrina. Mas ele não sabia o dia que ele ia vir pra Londrina. Então eu falei, não tem como. Eu tenho que fazer minhas coisas aqui em Londrina, né? Daí do nada, você apareceu, amor. Ai, que pediu. Esse é muito chato, né? É muito fita. Nossa, mas você deve estar muito cansado, né? Estou, Fili. Eu tô cansado demais. Cara, mas eu tenho que vir rápido. Quando eu saí de lá, o Waze tava mostrando que ia chegar às 11h e eu cheguei às 10h. É, você chegou sempre. Só porque eu não gosto, você fica dirigindo muito rápido, né? Não é, mas... Eu tô querendo te ver mais rápido. Hum, que engraçadinho. Olha só, estamos saindo. Mesmo Luquinho. Eu estou com o meu Luquinho já. A gente tá, tipo, muito lindo. Você produziu tudo, amor? Lógico, né, amor? Você apareceu aqui do nada e tem que me produzir, né, gente? A gente vai lá. É o mínimo. Não sei, só sei que a gente vai entrar no carro. Deixa eu fazer só a minha parte do vídeo. Hã? Tem que gravar também, ó, gente. Tem que gravar? Gravar essa cena. Eu tava com tanta saudade. Então tá bom. É verdade, que lindo. Acabamos de chegar aqui no shopping e o João... Uma sala VIP. O João quer ir no cinema. Gente, faz tempo que eu não vou no cinema, velho. Ele tá aqui, ó. Ele lançou eternos. Vamos, amor, então. Você não vai dormir, não. A sala VIP é o como? É o melhor, assim. Tipo assim, é melhor. Você deita, quase deita, sabe? Então por que a gente não compra? Às 9h da noite. Sim, amor, mas às 9h da noite, muito tarde. A gente já tá aqui. Às 6h da tarde, então. Você vai querer voltar, tipo, por quê? A gente não bate x já. Ele não quer. Tá bom, então assim. Eu quero, amor, mas é que hoje eu dormi pouco na última noite. Vem dirigindo às 5h, entendeu? Então, aí... Então tá, então vamos. Depois a gente vê. A gente pode chegar a qualquer momento aqui e comprar. Não vai perder, entendeu? É melhor, mais fácil. Agora nós estamos indo almoçar, que é o nosso dia. Ontem foi o nosso dia, amor. Ontem foi dia dos namorados. Ah, não. Ontem a gente fez um mês. Ele sempre erra. Ele sempre... Até quando eu liguei de vídeo, eu falei. Porque quem mandou parabéns primeiro fui eu. Fui eu que mandei primeiro o nosso dia. Amor, eu fiz uma surpresa linda também. Ah, acabou, amor. Mas eu sabia, sabe? Você não falou nada. Quem falou foi eu. Ai. Ela vai começar a brigar aqui, imagina. Treta. Não, não quero. Treta, treta, treta. Ó, pensei em a gente comer aqui, que é bem gostoso. A gente já não comeu aqui uma vez? Não, a gente comeu no outro, Maria. Ah, tá. Esse é o outro. No final, nós não fomos no cinema. E a gente foi o quê? Pela nossa cara, acho que já deu pra entender. Dormir. Então, fomos dormir, gente. Hoje foi o nosso dia real off. O João tava muito cansado, porque ele viajou. Você viajou quantas horas? Cinco horas. Cinco horas, amiga. Cinco horas, gente. Então, é muito tempo. Eu tava dormindo, gente. Ele postou stories, mas eu tava dormindo. Então, na verdade, eu acordei ele falando... Abre a porta. Ah, cara. Abre a porta, mariquinha. Você é muito fofo, amor. Eu amei. Ele falou assim pra mim, eu vou chegar qualquer dia desses aí. Mas eu achei que ia ser, sei lá, outro dia. Tipo, no sábado, não sei. Porque como ele faz live, né? É mais complicado. Aí, do nada, ele apareceu aqui. Oi, amor. O chefe, vem. E agora a gente tá indo xair, né, amor? Sim, a gente vai sair agora. A gente vai... Sei que os meus pais, inclusive, é jantar. Amanhã é aniversário do meu irmão. Nossa, amanhã é aniversário do meu irmão. Você sabe, né? Amanhã? Ah, é verdade. Amanhã é aniversário do meu irmão. Ixi, então a gente não vai poder comer um japa à noite. Verdade. É por isso que eles estavam falando da coalhada. É. Que vai ter aniversário do meu irmão. A gente vai ter que fazer alguma coisa por ele. Ah, peraí. Coalhada vai ter comida árabe? Olha a comida árabe que a gente comeu hoje. Não, não, não. Eu quero churrasco. Não, eu vou falar com o teu pai. Ô, Luciano, vem cá. Vamos ter uma conversa aqui. É bom mesmo responder. Tá com medo, né? Ele sabe que meu pai não tá aqui. Por isso que ele tá fazendo essa graça toda. Ele vai ver depois no vídeo. É, fala. Aê, João Caetano, você tá achando o quê? Você me deu esses chocolates. E ele tá comendo tudo, cara. Tá, fazemos muito bem. É bom, né? Não, deixa eu só... É que eu tô com gosto de paz de dente. Você vai ver, você vai patrocinar, não é isso? Gente. Eu peguei da mão dele. Mas você já pensou a sorte que você tem? Que tem um homem igual a esse. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente. Já pensou que você fosse jogador de futebol? Socorro! Gente, ele se acha. Eu gostei do tênis, hein, amor? Obrigado. Você é estiloso, né, vida? Você acha? Você que me mudou, né, amor? É, amor. Antes eu usava as camisas do Simpsons, do partido. Verdade, gente. Antes ele usava umas camisas meio diferentes, assim. Aí eu só falei que eu não achava tão legal, né? E você também cresceu, né, amor? É, né? Você era muito novo, normal. Amor, a gente desconhece. A gente tá ficando faz tempo, né? A primeira coisa que eu postei com você no Instagram. Vamos ver quando. Olha isso, amor. Olha isso aqui. Ó, vai pra baixo. Meu Deus. Só tem Beatriz aqui, meu amor. É, vai ver. Beatriz tá na sua vida tem um tempo já. Beatriz chegou na minha vida aqui. Ai. Não, mas essa não foi a primeira. 16 de abril. 16 de abril. Abril. Já na fevereira, mais ou abril. Mas não foi. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Sete meses que a gente postou no Instagram. Postou no Instagram. A gente já tava junto faz tempo, amor. Mas um mês atrás. Uns dois, eu acho. Não, um mês. Um mês? Deixa eu ver. Então, oito meses, vida. Oito meses, meu amor. Oito meses de jobinha. Um mês de namoro e sete meses ficando. Aham. Essa foto com você pegou 233 mil likes. Não sei por quê, velho. Caraca, eu não sei por quê também. Cara, vocês lembram que eu fiz isso pra ele? Essa surpresa? Ela achou que eu não gostei. É, eu achei que você não gostou porque você ficou com uma cara, amor. Uma cara bem, bem nada a ver, assim. Aí eu falei, nunca mais vou fazer uma surpresa pra ele. Daí depois ele melhorou. Agora ele fica mais feliz com as surpresas. Tá, então vamos. Bora. Bora que a gente tem que ir. E olha só o que temos aqui. Voilá. O que é que for que ele me deu. Quem é o melhor namorado? Você. Quem é o mais romântico? Você. Quem é o mais fofo? Você. Quem é o mais forte e sarado? Tá brincando, vida. Te amo. Sim, eu também. Te amo, vida. Você é o mais forte e sarado do mundo. Bom, então agora estamos indo para o shopping comer com a minha família. É, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Você pode gravar que eu vou brigar com o seu pai, você vai ver. É, mentira. Eu vou, vamos. Vai brigar porque... Pô, você tá um sacanagem que amanhã aniversário vai ter... Comida árabe. Comida árabe? Comida árabe, vida. Comida árabe, vida. Eu quero carne. Comida árabe, aqui em casa, nós somos árabes. Inguiça. Mentira, nós não somos árabes não, mas a gente ama comida árabe, gente. Amor, aqui é diferente. Aqui é comida árabe. Que comida de comida em aniversário é essa? Ué? Super, super top. Super top, é porque você tá acostumado a comer churrasco sempre, mas... Não é isso. Eu prefiro o kiwi cru, com valhada e tudo. Do que uma picanha suculenta? Aham. Pelo amor de Deus, eu vou estar indo embora. Eu não vou estar indo embora. Vai. Ó, ele vai tirar o carro dele porque nós vamos o quê? Com o meu bebezinho aqui. Bom, gente, no final nós fomos no shopping e eu acabei não gravando pra vocês, porque foi um rolê mais em família e também eu aproveitei pra fazer uma surpresa pro meu irmão, que vai sair no vídeo de amanhã. Então eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Agora o bebe está aqui comigo. Agora estaremos juntos. Deus, para sempre. Agora você não vai mais embora, né amor? É. Vai ficar aqui pra sempre, gente. Ele vai embora. Mas eu vou ir, talvez. Não, não é isso. Talvez, talvez. Talvez, talvez. Talvez, talvez. Mas é isso, meu povo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar muito like, ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação e, claro, me seguirem lá no Instagram, arroba Beatriz. Então, um beijo e até os próximos. Tchau.